Olá, preciosos e preciosos empreendedores, chegamos aqui na sua fábrica de lingerie a Colírio, isso mesmo, todo mundo já conhece, todo mundo já confia, porque está no canal desde o início aqui, é fabricação própria, lingerie maravilhosas e vamos ter plus size até os 52, do P ao GG e plus size também, estamos na Monsenhor de Andrade, no 1111, tá? Aquela rua da Mesquita, do Shopping New Mall, a Jana vai mostrar tudo aqui para vocês, é um produto diferenciado porque somos fabricantes, tá? Aqui você vai encontrar diversidade, produtos maravilhosos com essa marca que a gente trabalha da Ziluc, tá? É nossa parceira maravilhosa, olha só os produtos que você vai encontrar aqui na Colírio Lingerie, é sucesso, né? Olha só os diferenciados, vou pegar aqui as peças para vocês, olha que lindo, um produto diferenciado, todas as peças aqui, olha para vocês encontrar o sucesso, vem mostrando aqui, aqui é variedade para vocês, vou falar o valor também, vem pegando aqui minha preciosa, vem mostrando a variedade para vocês, olha só Eu estou com a nossa ajudante, qual é o seu nome? Elizabeth Olha, a Elizabeth vai mostrar os produtos que vai ter aqui, aqui é variedade, todo dia chegando modelos novos, esse modelo com renda, uma peça diferenciada, o bojo também, olha, aquele que dá o upzinho, tá vendo? Tem uma fadinha, aquele 3D e a calcinha também maravilhosa, esse aí está quanto? 18 reais no atacado Olha, os produtos aqui do P ao GG vai estar 18 reais no atacado, lembrando que atacado somente 10 peças, tá? E eles vão fazer envio para todo o Brasil também, aqui você vai comprar e eles vão entregar transportadora, correio a partir de 400 reais em compra, né Elizabeth? Tem uma linha plus size também aqui, vamos ter essa linha plus size para vocês virem conferir, olha só, linha plus size, fio dental, essa aqui é microfibra, poliamida, olha só que sucesso, com renda maravilhoso, de quanto? 25 reais no atacado Esse já é a linha calcinha básica Ó, temos a calcinha básica e temos fio dental também para vocês, olha esse sucesso, variedade em cores, vou mostrar para vocês aqui, olha essa peça que linda, não temos mais aquela peça só básica não, vamos ter cores também no plus size, olha aí o luxo, aqui é para você comprar assim de carrada menina, vende muito, é qualidade, olha os nossos produtos, que maravilha, olha as cores diferenciada Ó, o tamanho 52, aqui vamos ter o único plus size aqui que veste realmente 52, tá vendo? É peça de qualidade, eu só uso colírio lingerie, tá meninas? Esse aqui você já vai levando o meu aval, olha que sucesso, ai que produto chique, olha essas cores gente, esse diferenciado, produto maravilhoso aqui para vocês Abrindo qual horário, Elizabeth, aqui na loja? A partir das 6 horas De 6 da manhã, tá qual horário? Olha as 15 horas Olha essa calcinha, que diva, mostra aqui, é fio dental duplo, tá? Sucesso, e vocês estão vendo que a cor está diferenciada, né? Cor diferenciada, colírio aqui arrebenta, olha só, esse também com renda, diferenciado aqui, olha a parte de trás também, bem alcinha reforçada, regulagem top, tá vendo? Eu gosto de trava-lo na loja reforçada, né? Não é colado Antigamente usavam colado, aqui não É uma produção maravilhosa Fabricação própria Quantos anos já no mercado? Mais de oito anos já no mercado Já oito anos fabricando o melhor Gente, a nossa fábrica é no Ceará E a gente envia para aqui Para o nosso stand de atendimento Que é na Monsenhor de Andrade No 1111 Você vai comprar aqui direto A única fábrica Colírio Langerrini Olha esse sucesso Maravilhoso, né? Olha essa aqui A gente manda para o exterior também, né? E exportamos também, tá gente? Aqui você vai comprar o melhor E essa linha também de senhora Sem aro, né? Sem aro, sem bojo Assim é mais reforçado Esse aqui R$16,00 O Catarina reforçado Esse aqui R$12,00 no atacado Olha esse aqui, R$16,00 E esse modelo R$12,00 Aí tem um estodo também De quanto esse? R$20,00 no atacado R$20,00 no atacado Sutiã de amamentação Esse sutiã de amamentação Tá quanto? R$22,00 Faz R$20,00 no atacado R$20,00 no atacado Lembrando São 10 peças, tá? A gente não pode variar Tem que ser 10 conjuntos daquele 10 peças desse aqui, entendeu? Pra sair o preço de atacado Também tem um carro-chefe aqui Que é esse tomara que caia Esse é maravilhoso Ele vem sem costura Ele faz R$18,00 no atacado R$18,00 no atacado Ele é sem costura Ele vem com a alça Vem com a alça também, tá? Se você quiser remover Bem, se não quiser Coloca a alça Fica perfeita Esse também é o carro-chefe Gente, tem muito produto aqui Pra você aqui, ó A linha Menina Moça R$10,00 O conjunto No atacado Levando sempre 10 peças, tá? Tá charmoso Temos liso e estampadinho, né? Isso, tem estampado também Tem o sem bojo também A gente trabalha com a linha sem bojo Sem bojo também Aquela pras menininhas Estão com 6, 7 anos Aí já quer imitar mamãe, né? Tá de quanto? É também R$10,00 no atacado Qualquer modelinho Menina Moça R$10,00 no atacado A gente vende também O sutiã A linha básica Só o sutiã A linha básica Tá quanto? R$12,00 no atacado R$12,00 a linha básica Você pode chamar aqui no zap Vou deixar o zap pra vocês Aqui na descrição Vamos ter também As cuecas Cueca a partir de quanto? Cueca box R$6,00 no atacado R$6,00 a cueca Liza e estampada Olha aí, ó Liza, estampada Vamos ter assim, ó Também a slip R$15,00 o pacotinho da slip Microfibra A de algodão R$10,00 Pacotinho com três Com três, ó Com três R$15,00 R$15,00 Microfibra e algodão R$10,00 Ok Algodão R$10,00 E essas seis, né? A box seis Tá, meninas? E vamos ter o juvenil também, né? Ó, tem a linha plus size básica também Ai, tem a linha plus size básica, gente Tá de quanto a linha? R$15,00 R$15,00 Você é revendedora Pode entrar em contato através do WhatsApp Que eu vou deixar aqui no vídeo Segue também o nosso Instagram, tá? Aqui vai ter cueca box Olha a variedade de produto pra vocês E shortinho também Que as meninas adoram Ah, sim Essa aqui tá quanto? Essa aqui R$12,00 no atacado R$12,00 Ele é de microfibra? Liga net Olha, de liga net Gente, agora no calor No verão Vamos aproveitando Também quem gosta Porque tem gente que Não gosta de cueca box Vai ficando de idade Que é tudo soltinho, né? Olha o shortinho aqui Que a gente adora Esse tá de quanto? Esse aí R$15,00 E a nossa linha de short doll? É, aqui é o short doll plus size O da G3 Tá de quanto? Esse daqui Esse aqui R$18,00 no atacado Olha só R$18,00 Short doll Esse aí é o G1? Esse é o G2 G2, tá gente? Até o G3 Só R$18,00? R$18,00 Perfeito Vou deixar aqui também As fotos dos modelos Pra vocês verem, tá? É a linha luxo pra vocês É a colírio lingerie Aqui a Jana Ama Vim gravar Porque é novidade sempre Temos a linha assim também Pra vocês, ó Que vai revender A linha sexo Vamos ter também Pode pedir Calcinha a partir de quanto, amiga? A partir de R$5,00 Calcinhas a partir de R$5,00 Mas temos pacotinho também infantil 15 reais o pacotinho Com 6 unidades Vai infantil 6 unidades Da infantil 15 reais É sucesso de venda Aqui a colírio Está pronta pra atender vocês Temos quantidade Porque somos fabricante, tá? A gente agora tá com esse stand aqui Que esse stand já tem mais de 5 anos Porque quando eu comecei Descobri a colírio Aqui pra vocês Gente, se vocês lembrarem do vídeo No início Ficou top aqui E até hoje estamos aqui Não saímos do endereço aqui pra vocês Pra melhor atender Ficamos uma travessa aqui também Da João Teodoro, tá? Bem pertinho da João Teodoro É Monsenhor de Andrade Bem perto da Mesquita Vem conferir A única loja Colírio Langerie Olha aí o sucesso de venda Qual horário, amiga? É de 6 da manhã às 15 horas Ó, de 6 da manhã Até às 3 horas da tarde De segunda a sábado, né? De segunda a sábado Olha aí a loja Linda pra vocês E vou mostrar Ficamos em frente aqui Ao New Mall, tá menina? Em frente ao New Mall Aqui, ó Bem perto da Mesquita Olha a loja Olha o sucesso aqui Colírio Langerie Olha aí A loja aqui pra vocês Sucesso Vem pra loja, meninas Então, meninas Estamos aguardando vocês aqui De segunda a sábado Qual horário? De 6 da manhã às 15 horas Aceita cartão também na loja, né? Inversa em crédito E as compras? Transferência bancária, Pix A gente vai enviar rapidinho pra vocês, tá? Vem conhecer aqui a fábrica Colírio Langerie A gente tá aguardando vocês Nossos clientes vindo, não é, Elisabeth? Com certeza Chama a Elisabeth aqui Que ela tem de supermercado Mas tem vários vendedores aqui Pra atender vocês, tá? Nossa equipe está pronta Pra lhe atender Vem Olha só, irmã O diferenciado das peças aqui Olha essa costura impecável Sempre com muitos detalhes Pra vocês, tá? Nossa colírio aqui Arrebenta É a única revendedora Que eu acho que não é isso, tá? É Parceria só nossa aqui Trazendo os melhores conjuntos pra vocês Olha aí que sucesso Lindo, né? Que variedade Que eu já tenho Olha só Calcinhas padrão E também vamos ter calcinha Fio dental Olha, luxo PMG IgG Só Dezoitão Pra você Que quer levar no atacado Dez peças Sucesso, sucesso Olha aí, ó Variedade, gente Olha que coisa preciosa, gente Olha Peças diferenciadas Aqui todo dia Vai descer um conjunto novo Pra vocês E esse Ó, o Sutiã Tem sempre aquele gomuzinho Assim que eu chamo 3D Pra dar aquele amplizinho Levantar tudo Fica confortável É qualidade pra você Olha só Costura impecável Sempre com detalhes Aqui, ó Com renda Calcinha toda Com detalhe Com renda Esse é o nosso diferencial Fabricando o melhor Pra vocês, tá? Pode chamar no zap Uma loja confiável É um luxo pra vocês Vem pra colírio